Nenhum anjo Tantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Será que já me esqueceu Fala agora, meu amor Fala agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Profunda Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim